Fala, galera! Saiu agora à noite a decisão de que o estádio de São Januário poderá ser liberado com a assinatura de um TAC. Eu, como vascaíno, mas também como cidadão carioca, estou muito feliz com esta notícia. É uma notícia que é boa para o esporte, que é boa para a cidade, que é boa para o nosso Vasco da Dama. Mas eu quero comentar com você uma situação. Olha, durante todo esse processo, o que eu falei, o que muita gente falou, é que esta interdição de São Januário tinha a ver com racismo, com processo de preconceito contra negros e contra favelados, especialmente ali da barreira do Vasco. E aí, o Ministério Público, para liberar São Januário, impôs algumas condições. Uma delas é a instalação de câmeras de reconhecimento facial no estádio de São Januário. Olha, numa situação, inclusive, que só o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, vai ter esse mecanismo. Só ao estádio de São Januário foi imposta essa obrigação. E nós sabemos, movimentos sociais, pesquisadores, todo mundo fala que esse mecanismo de controle via câmeras de reconhecimento facial tem racismo estrutural, ele reforça o racismo estrutural, a partir dos algoritmos que tratam o corpo negro como corpo inimigo. E isso, portanto, é uma questão que a gente precisa refletir. Nós sabemos que brigas acontecem em todos os estádios e é lamentável que elas aconteçam. Mas foi em São Januário que se escolheu para começar este processo. E é exatamente isso. Escolheram no estádio que estava interditado por conta da proximidade de uma favela. Portanto, mesmo que esse processo de câmeras de reconhecimento facial estejam sendo escondidos depois para outros estádios, é tristemente sintomático que seja São Januário o estádio escolhido para começar este processo. Nós queremos e temos orgulho do nosso estádio. Queremos e temos orgulho do Vasco jogando em São Januário. Mas eu não poderia deixar de comentar isso com vocês. Seguimos em luta. Então, vamos lá.